Bom dia, gente! Programa de hoje você vai adorar, tá? Nós temos uma comida japonesa, uma comida típica pra que você conheça. Torna a presença de um chefe fantástico, que é o chefe Lucas, tá? O programa de hoje tá começando, nós fomos até a residência do Lucas, permitiu que nós chegássemos até lá pra mostrar esse prato muito interessante pra você que tá assistindo o Forno e Fogão. Portanto, Forno e Fogão já tá no ar, curtam essa receita de hoje, porque é top. O programa tá no ar. Vamos lá pra casa do Lucas. Estamos com o chefe Lucas Caslu, tá? Tem uma história muito interessante, e nós vamos fazer um prato que você vai gostar muito, beleza? Chefe, show de bola, hein? Tô contente de estar aqui com você, rapaz. Tô contente, já dei uma olhadinha. Mestre, hein? Mestre, Marcílio Galeano me avisou. Cuidado que o homem é fera! Olha só! Abraço, viu, Marcílio? Abraço, Marcílio, dona Ramona. Abraço pra vocês. Mãe aí, o nosso irmão Marcílio Galeano. Show de bola, comecei o programa assim. Vem cá, pra nós começarmos aqui, fala um pouquinho da tua história, pro meu telespectador te conhecer, tá? Rapaz, a minha história na gastronomia, eu comecei cozinhando, assim, me dedicava mais a cozinhar pro meu avô, que no final da vida dele, ele veio morar com a gente, a gente cuidou dele bastante, e ele adorava comida boa. E ele assistia programa japonês pela TV a cabo, e ele via a receita, e eu não entendia nada, não entendo até hoje o japonês, mas daí ele me explicava as coisas, pedia, daí eu ia fazendo os pratos que ele queria, e foi dando certo, dando certo, até que eu engrenei, depois que ele faleceu, a gente decidiu que eu ia... seguir. Partir pra gastronomia mesmo. E trabalhei em alguns restaurantes, bufês, e... Conheci gente boa, igual a Marcílio, que me deu um incentivo grande aí na carreira, e tô aí, tô lutando, fazendo meus eventos, dando aula. Dando aula, gente, tá aí. Eu sempre tenho admiração por quem ensina, sabe? A pessoa vai, adquire um belo conhecimento, pesquisa, trabalha, que é o caso dele, sempre trabalhando, e vai ensinar. Parabéns, eu gosto disso aí. Passar conhecimento, né? Um beijo pros meus alunos também, rapaz, senão eu tava maduro lá na escola. Não, toma nada, o homem é bom mesmo, vocês estão certos. Chefe, vamos mexer, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um karagê. Karagê. É um prato bem tradicional no Japão, come em boteco, geralmente, uma comidinha de boteco, que chama os izakaya, lá, izakaya. Mas você pode comer com refeição também, eles comem no Domburi, que é uma tigela com arroz, com alguma proteína. Nossa senhora, eu vou conhecer esse prato hoje. Vamos fazer hoje, é um prato simples, muito parecido com o nosso frango a passarinho, mas ele é mais crocante, mais suculento, por causa da técnica, a técnica que muda um pouquinho, e isso agrega muito. Seria uma técnica de fritura. É uma técnica de fritura, de empanamento diferente, a gente vai usar amido, junto com a farinha de trigo. Geralmente a gente usa mais farinha de trigo aqui, né? Mas então vamos misturar com amido também. Olha gente, é uma oportunidade para você aprender esse prato aí, ter um conhecimento também, pode utilizar essas técnicas de tempero que ele faz, para outros ingredientes, para outras carnes, que é top. Mão na massa. Vamos lá. Vamos lá, Chef Lucas. Vamos começar. Eu vou utilizar aqui uma sobrecoxa. Sim. Geralmente ela vem com osso, né? Às vezes a gente acha ela desossada, mas então vamos fazer, vamos desossar ela. Vamos fazer uma incisão aqui, diminuir a porção. Eu acho que se cortar em quatro, ele fica bom. Para temperar é simples também. A base do nosso tempero, sal e pimenta. Vamos salgar um pouquinho menos, que futuramente a gente vai entrar com o shoyu, né? Tá certo. Vamos nessa. Pimentinha do reino. Pimentinha do reino. A moída na hora é outro sistema, né? Ah, que é outro sabor, né? Outro sabor. Então vamos colocar aqui dentro, da tigela, que vai ser uma marinada, tá? Beleza. Deu o que eu vou precisar agora. Vou precisar de saquê culinário. Saquê culinário. Ou também pode ser substituído por um pinga. Que quantidade, Chef? Uma colher. Uma colher. Uma colher de soco. Beleza. Vamos entrar com o shoyu. Uma colher também. Uma colher. Para essa porção, né? Isso. É uma porção de 250 gramas de frango desossado. Um dente de alho ralado. Só pode ficar bom. Não tem errada. E agora, uma colher de gengibre ralado também. Isso aqui já puxa mais para o lado japonês, né? Juntamente com o shoyu. Mas a gente gosta. É bom demais. Temperado. Nos resta esperar quanto tempo marinado. 30 minutinhos. 30 minutinhos, meia hora na geladeira. Passa um papel filme nele para ficar bonitinho. Guarda na geladeira. 30 minutinhos e já está bom. Já pegou o tempero. No máximo 40 minutos, senão ele vai ficar muito escuro. O shoyu vai predominar e ele vai ficar muito escuro. Vou para a geladeira, hein, gente? Já. Será que deu esse tempo? Meia horinha? Meia horinha? Meia horinha. Já vamos tirar da geladeira? Vamos lá. Olha, pode acreditar que esse prato aqui você vai fazer aí. Vai gostar, viu? Depois de marinado, então, meia hora. No máximo 40 minutos. Olha como ficou a coloração. Nós vamos empanar ele. É um empanamento simples, só que ele tem um diferencialzinho que faz toda a diferença. Quero ter esse conhecimento, quero ver, chefe. Como eu disse, nós vamos usar amido. Para 250 gramas, 3 colheres de amido, 2 de farinha de trigo. Simples. Não tem muito segredo. Se você quiser colocar uma pimentinha caiena, uma páprica, para dar uma picância maior. Cabe sim. Tem até uma lanchonete famosa que usa páprica aí no empanamento. Ah, esse gancho eu já vou começar a trabalhar com ele também, chefe. Olha aí, então é duas colheres de... Farinha de trigo. Farinha de trigo para 3 de amido. Isso. Ótimo. O saqueia ou a cachaça, ele ajuda a tirar um cheiro meio característico do frango. Peculhado do frango. Que às vezes desagrada alguns. Então é importante isso aí. Mas aqui é isso. Chefe, esse empanamento não requer descanso, né? Não. Isso aqui pode ser frito na hora. Mas em restaurante é comum você guardar ele assim já. Depois de empanar, ele aguenta 3 dias tranquilo. Na refrigeração normal? Na geladeira? Um potinho fechado, daí você só retira na hora de fritar. Que bacana. Olha, Antin, deixa ele descansar um pouquinho. Eu quero saber aqui, você está dando aula de cozinha numa escola do Rerno, né? Isso, chama CPF a escola. Sim. É um curso gratuito. Que bacana. Olha. É, muitas pessoas em Campo Grande não conhecem. Até fica admirado. E é uma oportunidade legal. Eu tenho aluno de 20 a 70 anos. Pessoal, eu aprendo muito com os alunos também. Tem senhoras que já trabalham com gastronomia há muito tempo, tem muita experiência. A gente troca. E essas dão aula pra gente, né? Dão aula. No fundo, a gente acaba aprendendo também, né? A gente é o professor, mas acaba aprendendo muito. Me diz uma coisa, qual que foi a melhor lição culinária que você teve de uma dona de casa normal? Você lembra de alguma coisa assim que te chamou a atenção? Rapaz, já sim de imediato. É, não te peguei de surpresa na pergunta, eu sei. Rapaz, eu agora não lembro, mas... Mas teve, acontece, né? Mas a gente usa muito o dia a dia, né? O próprio refogado que a gente faz. Às vezes você usa um fogo baixo pra não queimar o alho. O alho entra depois da cebola. Às vezes a gente tem o costume de cozinhar tudo no fogo alto. Mas daí não dá o tempo do alho soltar o sabor pro alho. Entendi. Isso aí é... Aprendizado delas que vem pra gente, né? Isso, é algo que a gente acaba usando. É bacana, chefe. Vamos lá. Tá no jeito aqui? Tá no jeito. Qual que é o próximo passo dessa nossa receita? O próximo passo a gente vai usar uma técnica diferente pra fritura. É uma técnica que usa mais técnicas. Ela... A gente vai fritar primeiro em imersão em óleo quente. Pode ser óleo de soja, óleo de girassol. O que você preferir. É o óleo da preferência da pessoa, né? Da preferência. Eu sempre falo isso no programa. O primeiro a gente vai fritar a 160 graus. E como que eu vou saber se esse óleo tá a 160 graus aqui? Isso que eu quero que você me corte. Aí a gente tem um termômetro, assim. Olha as dicas. Dica do óleo quente. Você vai gostar de ver esse trabalho dele aqui. Vamos começar, chefe? Vamos. Vamos nessa. Enquanto o chefe vai colocando aí, eu tenho um termômetro aqui. Se você tiver interesse em comprar, né? Esse é um termômetro barato. Custa na faixa de 30 reais. Eu já mostro ele fritando aqui, tá? E você pode adquirir pra você ter em casa. Você encontra com facilidade. Vamos lá. Eu tô acompanhando pelo termômetro o chefe colocando, né? Ele colocou, você colocou cinco pedaços? Cinco pedaços. Tá. E a gente nota que a temperatura cai um pouquinho. Isso. Mas ela chega, né? Ela chega. Pra finalizar. Aí, chefe, vamos aguardar esses cinco minutinhos, então? Mas não vamos ficar olhando fritar, né, chefe? Enquanto isso, vamos fazer o molho? Você vai criar um molho bacana pra gente? Eu fiz um molhinho que não é tão ligado à culinária japonesa, mas quem sabe panasiática, tailandesa, que mistura o doce com picante, com salgado. Isso vira, hein? Isso vira. Mas usando o ingrediente nosso, brasileiro aqui também, né? Então vamos mexer. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um molhinho de goiaba. Vamos. É uma geleia de goiaba apimentada, com os ingredientes muito fáceis. Não precisa nem ir ao fogo. Não precisa ir ao fogo? Não. Vamos nessa, então? É bem simples. Traz pra cá, traz pra cá. Vamos lá. Traz pra cá, chefe. Opa, deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui é uma geleia... Goiabada. Goiabada. Goiabada simples. Eu preferi não usar a cascão pra ficar ela mais lisa também. Mas se você quiser, deixa ela mais rústica, vai ser mais gostosa, eu acho, até. Que quantidade temos aqui? 100 gramas. 100 gramas. Água. 100 ml de água. 100 ml. Vai anotando aí, esse molho você tem que fazer em casa. E aqui? E uma pimenta nossa daqui. Qual que é essa pimenta aí, chefe? Ó, chefe, eu acho que é a bodinha, né? Essa é a bodinha. É a danada da bodinha? É a minha predileta. É a dita, chefe. Meu gosto demais. Ah, meu gosto demais também, viu? Vocês sabiam que, às vezes, a pessoa me pergunta, qual que é essa? Eu falo, é um biquinho, pode comer. Aí a pessoa compra, ô, biquinho ardido, hein? Ela é muito parecida. Não é maldade, não, viu? Mas a biquinho tem o bico, né? É, tem o biquinho. Chefe, vamos trabalhar nisso aqui, então? Vamos. Como que nós vamos preparar? Dependendo se você quer mais ardido ou não, em todas as pimentas, você pode abrir ela no meio, tirar a semente, tirar aquela películazinha branca, que aquilo lá dá o ardor. Se você deixar só a fruta por fora, ele dá menos ardor. É uma pimenta suave. Isso, dá mais sabor. Vamos nessa. Tá ok? Então vamos lá. Então 100 gramas, ou 100 ml de água, 100 gramas de goiabada, da sua preferência. E uma pimenta. E uma pimentinha. Ótimo. Tá ok? Vamos lá, só bater no liquidificador. Vamos nessa. Isso aqui é só armazenar. Olha lá, tá pronto o molho aqui. Bacana. Olha, adorei até a cor. Fantástico. Vamos deixar ele do ladinho aqui, que nós vamos usar para finalizar. Isso. E agora, chefe? E aqui? Já passaram cinco minutinhos, o tempo de bater o molho ali. Beleza. Agora, vamos retirar ele, para futuramente passar para a segunda fritura. Pode ver que ele não está tão corado. Tá bonito, hein? Então nós temos uma segunda fritura, né? Isso. Isso aqui é um... não é obrigatório usar, né? Mas, como a gente já está acostumado a usar o rachi, né? Olha, eu acho que é até mais prático, se você quer saber, né? Que beleza. Isso aqui é coisa... herança dos imigrantes. Da cultura, da cultura. Bacana. Bom, agora nós vamos para a segunda etapa da fritura. Aumentamos a temperatura aqui, né? É bom essas duas frituras, né, chefe? Agora é crocância, né? Agora vamos dar crocância. Já foi cozido. Às vezes a gente vai a algum restaurante, algum bar, que venha um frango lindão por fora. E cru por dentro. Aquilo lá desanima, né? Viu só? Olha a dica. Então vamos lá, 180 graus, rapidinho. Agora você pode... Quantos minutos aqui, chefe? Aqui é um minutinho, dois, é até atingir a coloração, mas estourando dois minutos. Maravilha. Olha, enquanto está dando esse minuto aí, que nós vamos para uma montagem de prato que você vai amar, tá? Ele vai dar um talento nessa montagem. E acho que prato a gente faz, né? E dá o brilho nos teus olhos para você poder comer. Para você poder ter o prazer, né? Esse eu gosto, hein? Primeiro olhar e depois degustar. É o que nós vamos fazer, chefe. Os japoneses dizem muito que comem primeiro com os olhos. Com os olhos, é verdade. Está lindo, está perfeito. Mas enquanto está fritando, fala um pouquinho das tuas especialidades gastronômicas. Eu tenho aqui na minha pauta, que você, comida panasiática, você, tá? Comida de imigrante. Me dá uma dica disso. Rapaz, isso aí, eu acho que quem está assistindo hoje, que é descendente, vai entender bem. Eu comecei a perceber, junto com o meu avô, que a nossa... De maneira geral, gastronomia é um dos eixos que indica cultura. Mas quando eles vieram, chegaram no Brasil, claro, chegaram numa pobreza lascada, assim, com vários imigrantes. E nada dos produtos de hábito alimentar deles tinha por aqui. Outro clima, outros alimentos, no mercado você não achava nada daquilo, não sabia falar a língua. Nossa. Então muita coisa foi adaptada, sabe? Entendi. E eu comecei a estudar isso aí. Comecei a perceber também que meus amigos não tinham interesse em cozinhar comidas dos nossos avós, que estavam se perdendo, até amigas da minha mãe não sabem cozinhar isso aí. Não tem nenhum restaurante em Campo Grande que saiba fazer isso aí. Mas por vontade própria, assim, por interesse, eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar e estou aí. Estou visitando as casas das obaçãzinhas, que são as avózinhas. Converso, filmo, anoto as receitas e pretendo perpetuar essas receitas aí. Puxa vida, eu admiro um trabalho como o seu, viu, Lucas? Fico contente. Quando vejo alguém preocupado com a gastronomia na sua essência, me dá alegria. É. Me dá muita alegria. Porque a gente é uma mescla de comidas, né? Campo Grande mesmo. Nós temos aí os japoneses, os árabes, nós temos um pouco de espanhóis, temos mais os latinos que estão aí, o pessoal paraguaio, boliviano, que tudo se mescla. Tudo sim. Imagina o que que vira, né? Mas bacana, gente. Aqui está terminado e agora nós vamos para a montagem desse prato com o meu mestre Lucas aqui, que está dando uma aula de gastronomia com simplicidade, viu, mas com muito conhecimento. Vamos para a montagem do nosso prato? Vamos para a montagem. Vamos lá, então. O Lucas Caslu deu uma aula de gastronomia com simplicidade, viu, mas com muito conhecimento. A aula de designer aqui montou esse prato com tanto carinho, né? Só para o pessoal entender, Lucas, essas flores são comestíveis? São comestíveis, chama capuchinha, tem a flor, ela dá essa folha também. Ela tem um gosto que lembra muito o agrião. Olha, eu quero te parabenizar, porque realmente a gente come com os olhos aqui, iniciando como se fala, né? Inicia-se com os olhos e está muito bonito. A dona de casa pode preparar, fazer a decoração que lhe cabe aí, que você goste. Limãozinho galego, né? Aqui nós temos pedacinhos de compotas de limão. Aqui por cima o que é, Lucas? É um brotinho de agrião também. E aqui eu fiz uma gelatina com agar-agar com a geléia da pimenta também de goiaba. Está perfeito. Um gorrãozinho para comer aqui, um arrozinho japonês, né? Eu vou me candidatar a ser cobaia aqui. O que vocês acham aí? Vamos lá. Vamos ver aqui, né? Olha, Lucas, eu vou colocar inteirinho aqui. Rapaz, estou escutando o barulho daqui, hein? Mas não era para ficar crocante assim tanto. Um pouquinho de gohan para brincar. Bom. Pois é, boa. Tive bons professores. Teve, excelente. Tive bons professores. Gente, estou terminando de mastigar essa crocância fantástica, tá? Quero te agradecer mesmo. Você é fera. Obrigado pelo convite. Obrigado você por receber a gente. Nós estamos na casa dele, na residência, né? Quero agradecer por receber a minha equipe. E só tem que fazer assim, ó. Top. Viu só, gente? Não perca tempo. Vá lá, faça a sua compra com bom atendimento e com bom preço, tá? Não esqueça. Olha, gente. Falando em comida japonesa, você sabia que tem muitos ingredientes em comum na culinária brasileira e japonesa? Muda apenas alguma coisinha. Por exemplo, segundo o banco de dados da Embrapa, a maioria dos brasileiros não costuma variar muito o tipo de feijão em casa, sabe? É sempre aquele mesmo tipo de feijão. Mas você sabia que existem mais de 4 mil tipos de feijão? É isso aí. E hoje eu vou dar a dica pra vocês sobre um feijão diferente. Eu quero que você procure fazer pratos, receitas diferentes em casa. Então, olha só essa maravilha que eu tenho aqui. Este é o feijão azuki. Ele é muito utilizado aí na culinária japonesa. Ele tem uma cor avermelhada. E os grãos são bem pequenos. Ele ajuda na regulação dos níveis de açúcar, colesterol, é diurético, é rico em proteínas, rico em nutrientes e é ótimo aliado pra quem sofre de osteoporose. E além do preparo tradicional, os japoneses fazem doce com ele. É, gente? Dá uma olhadinha nessa receita que tá aí na internet. Com o feijão já escolhido e lavado, vamos aferventar por 10 minutos. Para cozinhar, você pode fazer na panela de pressão, como eu fiz, ou na panela normal. Só vai demorar um pouco mais e vai ter que ir colocando água durante o cozimento, porque ela vai evaporar. E com os feijões já cozidos, a água deve ser drenada. Eu removi as cascas utilizando uma peneira. Ou se vai ser o mais rústico, mais rutsu, que é o tsubushian, onde você só vai amacetar e colocar açúcar. Depois que passou pela peneira, voltar para a panela e colocar o açúcar e cozinhar por em torno de 15 a 20 minutos para remover o excesso de água. Este Yanko, como é chamado a pasta do feijão, é muito usado para rechear essas delícias aqui. Muita gente vê, come na feira e nem sabe o que é, né? Dentro do mandiu e do moti, tem Yanko, essa pasta que você está vendo. Gente, é uma delícia, viu? E apesar de ter açúcar, pode acreditar que é muito saudável. Olha, você notou que hoje eu fiz dicas diferentes para você? Eu vim trazer apenas uma curiosidade para que você busque aí conhecer outras culturas, outras comidas. E para você, que vai fazer o karagi que mostramos hoje, né? Que tal preparar esse mandiu para servir depois? Tá, muito obrigado por nos acompanhar. Tem dicas de outros pratos diferentes aí? Curiosidades de outras culturas? Manda para a gente pelas redes sociais que estão aqui na telinha. Facebook ou Instagram, tanto faz. Eu quero que você fique agora com o povo na TV, tá? Com muitas notícias do dia. E muito obrigado por estar conosco. Obrigado por acompanhar o Forno e Fogão. Para nós que trabalhamos aqui, fazemos os pratos e levamos a receita para você, é muito importante que você continue conosco. Tá bom? Um beijo grande, muito obrigado e tchau, tchau, gente! Eu continuo por aqui, degustando essas delícias da culinária oriental. Tchau, tchau! Tchau, tchau!